E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Você engraça a voz e não passa informação Mas deixa comigo que eu mesmo passo a visão É isso mesmo, nem resumo a sua geração Mas tudo que cê tenta tá na palma da minha mão Você tava no plegado quando cê pilou na bala Criança atrevida dorme no canto da sala Eu dormo no canto da sala Enquanto o Big Mac dorme no meu porta-bala É nova geração porque eu sou da nova escola Eu tô aqui há muito tempo, é tu que conheceu agora E se eu conheci hoje, tu vai conhecer Onde eu vim tirar todos os meus dentes Eu sou coruja P.C.U. Sumi noisano, eu não desci com a frente Sumi noisano, sumi noisano Eu te conhecia antes, eu tava me lembrando Na época do sul, quando cê tinha 13 anos Eu falei de São Paulo e já cheguei lá te espancando Na época do sul, eu te enriu a bola E batou a tua cara Vende a duas mil pessoas, tu lembra? É que eu tiro a tua arma Agora tá lembrando Eu sei que eu sou teu maior trauma Não, no sul eu ganhei de você também Ou seja, lá no sul eu já virei alguém Quando você perder lá, eu mando rima feia Perdeu lá no sul, quando veio, eu tomo um palpa na aldeia Um palpa na aldeia, sabe, eu vou falando Tu não era o pagão, mas tá gaguejando Então demorou que eu vou fazendo pra falar Batilá, te bato no teu estado, pode empatar É, no meu estado não Realmente eu tô falando, tá faltando a discrição Mas presta atenção Eu passo a visão A palavra vai parar Mas o tiro no pente não O tiro no pente não Tu sabe, é baba ovo Pra sua visão Falou isso de novo Tu que é o mais vc se acostuma Pra sua visão, pra sua visão E no fim não passou nenhuma Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal Deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sulo HD Então bora lá continuar com o vídeo Jão, Jão, você quer ganhar do barreto Ilusão sua pensar que você é campeão Mão, o beat começa Não tem retrocesso na minha caminhada E não entenda que esse é meu progresso Eu vou fazer o JB virar uma piada Ah, você quer seguir os passos Nesse espaço Você se perdeu Just Dance é seu jogo Eu não sigo o passo Se eles tem que ir o meu Eu tenho a parada Eu consegui minha caminhada Então ouço a sua Você não rima nada Você vai morrer aqui nessa rua Não, eu não vou deixar não Ele disse que ele não vai deixar não Ainda bem que eu tô sigo no rimã no rim Pra ganhar essa porra do caixão do permissão Então, agora eu assino sua demissão Então, agora eu assino sua rescisão Porque ele pode tá ao vivo Agora eu tô rimando ao morto Que ironia, que é a transmissão Então, agora eu bato aqui na sua cara, ô barreto Mas não importa minha rima, prepare do gueto Porque o JP veio É sem receio, sei que é um conflito Anota minha cara, anota minha quebrada Pra você entender que agora eu tô nessa levada Você disse que o JP vai virar uma piada igual porigo Uma piada do loucada vai tomar E essa porra que mata minha esperança JP mande aí uma nova caralho Essa que a parada eu fiz um rap improvisado Eu não quero panfleto O que eu busco é papéis com peixes estampados Os peixes estampados Agora só vai ter o peixe estendido Você disse que eu já mandei Não posso fazer nada, é improviso Vem na minha mente, meu mano Mas agora aqui eu vou ter que te responder Eu não decora asimas que mandei Mas eu não posso falar o mesmo sobre você E faz uma repetida que eu mandei Você tá repetindo velhas escrituras E aí, faz uma que eu mandei Eu tô avalando todas as nossas estruturas Sabia por que? Que você não tem que proceder? E esse que é meu fundamento Você é como o Messias velho Então renove e traga novos mandamentos Eu não entendo que eu sou um velho profeta Mas ainda tô habita numa página do novo testamento A página do novo testamento Essa que é a parada E eu vou ter que te explicar Eu não volto em terras velhas A salvação vem toda a pessoa que tinha um lar Essa que é a parada Você tá entendendo? Essa é minha improvisação Eu nunca vou voltar em terras velhas Procuro novos territórios Pessoas que têm salvação Essa que é a diferença Quando você mudar de casa Essa quebrada antiga é uma terra velha Aí você não vai voltar pra ela Não tô entendendo, tô ligado Quer dizer que não vai voltar pra favela Por esse motivo eu faço a rima que é aquela Por esse motivo pra mim você é Nutella Eu sou Adriano Imperador Posso fazer história Mas nunca esqueço dela A calma, a tranquilidade Nós já chega Na hora legal, puro Chega contra você Nas ideias, mano Se aconchego, não manda Tem um bom Ideia pra perder Por que eu pensei muito pra dizer E aí Ludinha, se não tem ideia Então não vem na minha E vai se fuder Que já conseguiram pra mostrar qual a dita Nós apresentou um show foda No final de semana o bagulho é como Nós tava ali num cristalinho de ronda A ideia é meu e pra essa cultura Eu só desejo que a vida alonga Ela chegou apresentando o prog Foda que o show era o show do yoga Oi, não tem ideia Cê tá mentindo, cê sabe que ia proceder Só porque eu tava bem em cima do meu mano Mandando um style bem mais que você Porque eu tava com isso mesmo Só que agora repara, minha bela lurdinha Vem cá na linha que hoje você vai tomar Ponte na cara, calma, calma Você tá calminho, sério, calma, calma Te apresento o caminho de saída É por isso que agora não explora É que eu entrei com pressa e deixei a calma lá fora Calma pra mim? Firmeza é noitinha do início ao fim Eu não contei história nem mentira Nossas rimas lá em cima Foi da hora, não é batalha Não invento e nem pira Mas tudo bem, esse daqui é o parque É magrão, não fogão E cadê do seu ataque? Isso é foda Tudo bem, a rima é esmana Aqui é batalha, depois vai história Você conta a história do fim de semana A batalha é agora que eu e você Você começou inventando uma história A minha história foi só responder Não tive ataque, você também não Então nas ideias não vem cria birra Eu vim criando um ataque dos bom Você que pra criar ataque é mentira Falou que não viu perigo e outro pé Ela caguejou Essa é minha conquista Falou! 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 Da hora legal gaguejar quando você quer criar O bagulho que é foda Normal você ser a zica do bagulho Quando sua rima é antiga e não é nova Muito bom você ter o seu suporte com a calma Pra mandar seu próprio estudo Mas da hora é você botar sua mente E criar um novo conteúdo Vai, vai, vai! Tudo bem, mas eu sou ligeira Você fala da rima do meu fã De tudo do que eu vou mostrar Quando você mostrar o seu primeiro Essa que é fita, meu mano Essa daqui é a conquista Salve perigo Você era cachorro magro Mas o cachorro magro que entra na minha lista Quem só ama essa cultura Como é o homem essa cultura Quem tem rima? Ame! 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 Você falou que quem respira Tá em último lugar Vou provar pra geral que você é comum Porque quem se afoga Quando chega na linha de chegada Chegou em lugar nenhum Vou falar como que é Se você quer rimar e não dá pé Eu espero que você vence Vem que a janta correndo respirar A leve se cansa Tá que a luga vence Só que o cantinho tá sempre retirando Corridos do meu mano Que rima Eu já vou mandando Você tá ligado Que eu continuo na improvisação Eu tô sempre respirando O cantinho tem um três pulmão Ae! Presta atenção Que eu chego elaborando Meu mano Já leio um salmo Eu tenho três pulão Eu tô sempre em pau Demorou Você tem três pulmão Eu tenho três coração E tenho dois olhos Porque eu te vi Se você tiver de três pulmão E um cerebelo Conseguiria amassar um MC É isso que eu sou Eu não consigo Já ligar do meu parceiro E quando cê rima Você mente Vem que a janta vacilão Você tem dois pulmão É aceleração E não tem nenhuma mente Claro que eu tenho Não entende Pode ter certeza Que o meu mano Que se regressa Tem três coração É igual café Mas nem tomando café Você se expressa Ei! Sabe o que eu faço? Você tá ligado mano Que eu não vou deixar Agora nesse solo meu mano Eu vou te enterrar Se for pegar sua casa Calminha Tomar uma xícara de chá Tá ligado? Que eu rima aqui instrumental E não vai ter como Que eu vou te batendo E você sabendo que o cara Não tá vazando seu carnal Até porque rima no voce Rima mal Com certeza você tem Caixa no instrumental Tá pequena morte com uma coisa Hoje o expressão da meia noite É pro meu funeral É pro meu funeral É pro meu funeral É pro isso que eu faço Meu organizado Cê tá ligado O que eu faço É esse rap bem bolado E perto da meia noite Eu tô amizando Então no meu enterro Onde vai ter um show lotado Vai ter um show lotado Vai ter um show lotado Lotadão Vai ter um canto deitado Amassado E o prado em cima do caixão É sentido meu irmão Volta de hack então E você é mais negrozão Vou testar minha fé irmão Pela boca gordão Porque essa guia você mandou no air Que é ditaderno Se você subir em cima do meu caixão Aí sim a porra pediu pro inferno Vem! Vem! Vem!! Vem! Vem! Vai ter amassado Não imprumisando Fala nada, acordado Isso eu penso Daniel Rell Tu tá aí pro mundo Não é mais prado Garoto Enzo Mas eu sou instinctivo Tô na minha religião Cada jogo é coletivo E cada um tem sua função Amigo você sabe MÈ meu flow já se direciona Sem todos funcionários A empresa não funciona Realmente, foi isso que eu disse que os irmãos que ganham com você Também tem peso na bagagem, você tá na viagem Você se acha um relógio suíço, mas não funciona sem engrenagem Na sagacidade eu tô na minha cidade, você sabe esse é seu fim Eu sou verdadeiro e eu não sou traísoeiro O ponteiro da vitória tá apontando pra mim Tá apontando pra ti, até agora isso daí eu não ri A batalha pra você vai virar um açoite O ponteiro era meio-dia, agora já é meia-noite Já é meia-noite, passou o seu buzão Um espesso da meia-noite, café no meu coração Peço sua atenção, pois é minha pretensão Você não viu e nem sentiu, eu escapei da sua visão Você esqueceu da minha visão? Acho que não Enxergo a cada o canto, isso daqui é percepção Passou o meu buzão, deixei de ir pra lá Tenho perda pra andar e muito pneu pra queimar 3, 2, 1, viva! Eu também sou poeta, tô fazendo uma letra Sou amigo do piloto, ele deixa eu pular a roleta E não, toda vez que eu pego num é que chove É um pneu em cima do outro, eu boto o fogo no x no outro Olha só, essa rica foi batida Pela rima é repetida, rima da avenida Minha rima é mais alegria, x9 paulistana Muitas palmas, brilhantes, brilhantes Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal, rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, é nóis Falou rima, sou o HD aqui